Fala, minha nação minecrafteira! Tudo bom com vocês? Sejam muito bem-vindos a mais um vídeo aqui no canal e é claro que eu não poderia deixar de fazer uma sériezinha na versão 1.18 de Minecraft. É, gente, eu até pensei assim, será que eu dou uma respirada de mine? Mas aí minha mão ficou coçando pra jogar essa versão porque olha que é meu reforço das montanhas. Vamos explorar as montanhas do Minecraft comigo? Me dê a sua mão e vamos juntos. Vem comigo, vem comigo! Ó, seguinte, eu não pensei no nome da série ainda então eu vou precisar da ajuda de vocês. Aliás, eu quero a ajuda de vocês pra várias coisas nessa série, tá? Então vocês ficam ligados aí, hein? Se liguem! Ó, o mundo vai ser shell-izando. Eu não sei. E criar, criar mundo. Vamos lá. Será que já cria, assim, cheio de montanhas? Eu espero aparecer uma montanha. Vamos, Minecraft. Eu não testei antes no meu PC se vai rodar. Tem que rodar que eu tenho aqui um PC da NASA. Oi, aí, ó, chegamos. Cadê? Montanhas? Cadê as montanhas? Minecraft, você me prometeu montanhas! Tá, não estou vendo montanhas, porém tem uma jungle ali! Eu amei essa geração, galera de mundo. Vou ficar por aqui mesmo, hein? Tem uma jungle ali, velho. Vai ter papagaio. Eu quero ter todos os bichos. Bom, vocês sabem como que é que se zera o Minecraft, né? Tendo todos os gatos. E é assim que eu vou zerar este Minecraft. Ai, que amarejei! Espera aí. Espere por mim. Espere por mim que eu vou conseguir uma semente. Já vamos ter nosso primeiro pet. Ai, mano, três sementes. Será que vai dar? Não vai. Esse bicho é esse, gente. Eles comem muita semente antes de começar a gostar da gente. Tereceram. Cadê? Oh, estupício! Vai pra onde? Estou escutando ele, porque está por aqui. O Eris tem papagaio. Ai, tem um ali! Tem um vermelhinho ali. Ai, eu quero um vermelhinho. Eu vou pegar o vermelhinho. Vem cá, Reni. Vem cá. Oh, vem cá. Oh, psss. Oh, psss. Vem cá, vem cá. Vai pra onde? Eu não quero dar comida pra ele no ar, porque eu acho que tem uma chance menor, hein? Eu acho de domesticar ele. Oh, fi. Quietinho aí, fi. Oh, fi. Aceita. Não! Falei que o bicho era interesseiro. Vai encher o pandu. Só então que ele vai começar a gostar de mim assim. Isso, esse bicho é assim, galera. Eu vou perder ele. Não, não vou perder, não. Fica quieto aí, fi. Cadê o estrupício do papagaio? Oh, que eu estou te escutando, hein? Ai, aquele leuosozinho. Não, eu já tinha começado a dar semente pro vermelho. Ai, eu vermelho estaria, ó. Vai, neném. Vem cá. Ai, esquei minha vida por você. Me aceite. Me ame. Por favor. Me ame. Ele não me quer. Ele não me quer, galera. Mas eu não vou desistir. Não peguei nem madeira ainda. É isso aí, galera. Tavam com saudade de me ver jogando um Minecraft. Isso tá aí, ó. Xeorizando. Desde sempre. Mas pra mim, o mais importante é os animais. Não sei pra vocês. Madeira, essas coisas ficam pra depois. Não vou morrer, né? Porque daqui a pouco a noite desce. E aí? Meu Deus, não. Onde que tava o fofinho? Fofenho. Safadeza. O bicho tá indo embora. Volta aqui. Nossa, eu tô ficando com fome. Olha o que eu faço por você, querido. Tô te alimentando e tô ficando com fome, viu? Você me aceita, hein? Você me ace... Eu tô te alimentando. Você tá indo pra onde? Sossega essa bunda aí. Ai, meu Deus. Ah, 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 ah. Ah! Venha, venha. Venha, né? Venha, né? Mas tem que ser dois packs de semente? Eu sabia que era difícil, mas nem tanto também, uai. Please. Não pode ser zoeira. Vem cá, neném. Por favor, me aceite. Não! Você fique quieto aí, mocinho. Please, 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 please. Ai, deu certo. Ai, meu Deus do céu. Glória a Deus. Glória a Deus. Glória a Deus. Vai pra onde, querido? Você me pertence. Fique aqui agora. E seguinte, quem vai dar o nome pra ele vai ser vocês. É isso daí. Vocês vão participar muito dessa série. Então, dê um nome legal pra esse louro. Ai, que bonitinho. Vamos, neném, que eu já estou com fome. Deu ruim já, ó. Dá uma melancia aqui, ó. Ainda bem? Vamos, meu caro amigo sem nome. Vamos em busca de montanhas. Que é pra isso que eu estou aqui. Pra ver as montanhas. Boa, boa, boa. Desculpe, ovelhinhas, mas eu realmente vou precisar tirar um cochilo. Então, eu preciso desse pelinho de vocês. Desculpe. Desculpe. Cadê a outra? Cadê a outra? Desculpe, senhora. Ô, você tá doida. Eu não tô afim de mexer com o bicho, não, fio. Vai tirar um cochilo aqui mesmo. Bora, papagale. Vamos tirar um cochilo. Ótimo retrato aqui das coordenadas, né, galera? Pra gente vir achar pandinhas depois no futuro. Ô, meu Deus. Onde estão os pandinhas? Acho que não tem nenhum por aqui, hein? Esse monte de bambu tá muito apertado. Vão quebrar uns pra aumentar a chance de aparecer uns pandinhas aí depois. Ali! Ai, ali tem pandinha. Ô, meu Deus. Que fofura. Ai, eles têm neném. Olha isso, papagário. Olha o neném pandinha. Olha se não dá vontade de enfiar a cara nessa pancinha dele e fazer assim. Ai, que coisa mais bonitinha. Ô, meu Deus. Olha isso. Olha isso, papagário. Você está vendo? O papagário acho que ficou com ciúme, hein? Ah, você está aí. Olha que coisa mais fofinha. Ah, você é muito lindo. Parabéns. Ah, não. Para. Eu vou ser obrigada a levar esse bicho. Eu não sei como. Um dia eu voltarei por você. Até mais. Isso aqui pode ser uma boa oportunidade pra pegar um ferrinho também. Mas não tem nada. Não tem nem carvão. Ah, carvãozinho tem ali, hein? Deve ter ferro. Não é possível. Melancia é muito bom, mas vamos assar uma carninha, né? Pra aumentar mais a saciedade aqui. Gente, a grama bonita. Aqui tem grama bonita. Ah, meu Deus. Ah, meu Deus. Eu quero isso. Eu quero isso. Isso. E um pouquinho mais disso. Só um pouquinho mais. Aqui tem clay também. Eu deveria aproveitar pra pegar, não é mesmo, papagai? Afinal, isso daqui será muito útil na nossa decoração. E é pra isso que eu jogo Minecraft. Pra fazer decoraçãozinha bonita assim. E é isso aí. Cobre. Ok. Cobre. Cobre é bom. Acho que eu vou pegar um cobre. Mas eu tenho que fazer uma piraqueta de pedra. Oh! Oh, my gosh! Ok. Eu volto pra te buscar. Vou fazer uma piraqueta de pedra, papagai. O que que é isso? É você, né? Eu esqueço que esse bicho fica imitando o som de monstro. O som. Dá pra pegar cobre com pedra também. Eu não sei se temos ferro suficiente pra fazer uma piraqueta. Obviamente temos. Mas eu fui com muita sede pra pegar o cobre. Aqui, ó. Ferro, 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 ferro. Uma unidade? Uma unidade de ferro cru? Sério? Sério, Minecraft? Uma ravina desse tamanho? Você faz isso comigo? Uma unidade de ferro cru, véi? Só pode ser brincadeira, mano. Ah, pelo amor de Deus, Minecraft. E você já foi melhor. Tô brincando, hein? Tô brincando, hein? Porque essa geração aqui tá top, fi. Nasci pertinho de pandas e de jungle. Top. E nem é top crafting. Nem é top crafting. Pronto, já tem uma unidade de ferro. Bom dia, papagaio. Vamos nessa. Eu ainda quero encontrar pelo menos uma montainha, hein? Hoje. Elas existem. Tem uma montainha ali. Ok, essa não é super grande, mas parece que tá muito bonita. Olha, tem mais pra lá também. Ok, essa daqui não é muita coisa também, não. Michuruca. Mas elas existem, galera. E elas estão mais bonitas. Hum, também quero ver uma caverna, hein? Alguns centímetros depois. Tamanho dessa caverna. Você tá doido? Olha um monte de bicho. Fih, agora as cavernas são mais espaçosas assim. Isso significa que vai spawnar bicha doidado quando tá escuro. Olha isso. Meu Deus. Eu tô com vontade de entrar, mas eu tô com muito medo. Eu tô com muito medo. Acho que eu vou salvar um spawn aqui, hein? Não sei se isso é muito aconselhado a se fazer, mas tem ferrinho aqui. Tem ferrinho aqui. Ok. Só dá uma mineradinha, hein? Vocês podem ficar à vontade aí, tá? Ah! 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 Cuidado, papagaio! Cuidado, papagaio! Por favor, não morra! Não morra! Não morra! Não morra! Por favor! Eu tô com medo de perder o papagaio. Meu Deus do céu. Eu devia ter deixado o bicho sentado lá. Vem cá, bicho. Vem cá, papagaio. Vem cá, sem nome. Vou te deixar quietinho aqui, que eu acho que é mais segura, né? Pra ele. Por favor. Não quero começar matando meus bichos. Senta aí. Aí, bom garoto. Tô quietinha aí, que a mamãe já volta, com vida ou sem vida. Eu volto. Eu tenho que colocar o Optifine pra acender a luz, sem eu precisar colocar a tocha no chão, assim, ó. Entendeu? Vou ter que matar, né? Que esses bichos não vão parar de encher o saco, não. Ó lá. Lá vem o outro, ó. Foi esse o estrago que ele fez? O que é isso aqui? É a água que tem aqui? Tô escutando barulho de água. Isso aqui é água? Não. Ué, que doideira, fi. Cadê os minérios, hein? Vamos mandar uns ferrinhos aí pra mim. Os caras vão pra fazer mais tocha. Ah, finalmente vou fazer um upgrade de piraqueta aqui. Não. Não, 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 não. Tem um baby zombie atrás de mim. Tem um baby zombie atrás de mim. Tem um baby zombie atrás de mim. Vai ficar aí, hein? Tem como você vir aqui, não. Ah, um? Tinha três baby zombie atrás de mim. Socorro. Meu Deus, quatro. Rapaz, mas você tem filho, hein? Quantidade de moleque que o cara tem, fi. Nossa, olha lá. Já foi. Olha os filhos dele. E eu vou matar porque eu quero dar mais uma explorada nessa caverna aí, fi. Vamos aproveitar pra tirar um cochilinho, né? Queima, kengarau. Vambora. Ali não queima, né? Esse que é o problema. Ai, tem mais baby zombie ali, véi. Que que é isso, véi? Paquei tanto bicho, véi. 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 Chega, véi. De bicho. Cê tá doido. Olha lá. Lá vem ele, ó. Deixa esse creeper explodir ele. Ele quase me explodiu. Quem foi quase explodido foi eu, fi. Cê tá doido. Minhas carnes acabaram já. Nossa senhora. Nossa senhora. Eles tão subindo. Ai, queima. Queima aí, fi. Queima aí que eu não tô com paciência do meu chão com vocês agora, não. Vou ter que comer as melancinhas, né? O jeito. Não. Olha o tamanho desse buracão, fi. Nossa senhora. Spawn a bicho demais. Não, tem um ferro lá em cima. Impossível. Vai ficar lá. Nossa, galera. É infinito. Doze segundos depois. Ai, que coisa boa. Já começamos assim. Nossa, pior que tá cheio de bicho lá perto das coisas. É isso, gente. É isso. Não tem muito o que fazer, não. Só se joga, chef. Eu vou morrer muito. Eu vou morrer muito, gente. Galera. Ah, não. Não. Não, please. Não, 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 não. Deixa eu só pegar minhas coisas. Eu tava onde? Agora eu não sei. Ah, lá, lá, lá. Eu tava lá. O esqueleto tá ali. E eu tava lá. E tem um creep aqui. E ele vai explodir. E eu vou morrer. Vou morrer de novo. Tem que sair daqui. Socorro. Eu não consegui pegar tudo. Eu vou morrer de novo. Não, 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 não. Por favor, não. Ai, acho que agora os esqueletos estão se atacando. Continuem. Continuem. Please, continuem. Eu tenho que pegar o resto das minhas coisas ali. Vamos recuperar um tiquinho, né? Vou recuperar um tiquinho aqui, quietinho aqui, escondidinho. Só dou uma recuperada pra pegar minhas coisas. Deixar aqui livre pra ver se eu já pego uma, né, uma machado. Cadê minhas coisas, hein? Ah, véi, caiu tudo lá. Você tá me zoando. Ah, véi, apareceu outro esqueleto, mano. Não. Não sei mais o que fazer. Não sei mais o que fazer. Minhas ferramentas estão tudo lá embaixo, perto de um monte de esqueletos. Agora tem uma aranha atrás de mim. Como se não bastasse os esqueletos. Eles estão por toda parte. Ah, mano. Minhas coisas devem estar lá embaixo, velho. Socorro. Eu não posso ir sem nada. Vamos levar pelo menos algumas coisas de madeira, né? Não tem uma árvore aqui perto também, véi. É isso, galera. Comecei. Ah, mano. Dois creeps ali perto. Pra quê, Mine? Pra quê, Minecraft? Não precisamos disso. Ah lá. Tô só levando eles mais pra perto ainda. Explodam aí mesmo. Então, pior que vou explodir meus itens juntos, velho. Tomara que eu não tenho explodido junto. Vamos lá. Vamos ler eles aqui. Cadê as minhas coisas, hein? Ah, o que é isso? Que susto. Ai, cadê coisa de comer? Não tem. Cadê minhas coisas? Cadê minhas coisas? Será que eu perdi minhas coisas pra sempre? Não, tô aqui. Tão, tô, 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 tô. Tá tudo aqui? Não. Ah, não. Cadê minhas coisas? Comida? Não tem? Será que minhas coisas desespawnaram? Tipo, acho que eu perdi as coisas de quando eu morri da primeira vez. É isso, galera. E eu não acredito que eu tava com saudade de jogar esse jogo. Esse tal desse Minecraft Vanilla. Ah, mano, fala sério. Não, não é possível. Não, não é possível. Meus ferros, minhas tochas, minhas comidas. Sério? É isso mesmo? Vamos embora, papagaio. Eu não quero voltar nessa caverna nunca mais. Galera, olha o tamanho desse buraco. Mas ele tem muito ferro. Vocês acham que eu devia entrar ali ou seguir em frente e achar um lugar mais fácil pra pegar ferro? Fica aí com vocês. Bom, galera. É isso. Eu espero que vocês tenham gostado do primeiro episódio. Se vocês quiserem que essa série continue, deixa o like, like, ouzo. Deixa comentários. Convide seus amigos para assistirem também. E é isso. Não se esqueçam de participarem também. Que nessa série eu pretendo que seja eu, você, você e eu. Tá bom? Vamos nessa. E é isso, pessoal. Muito obrigada por assistir. Até a próxima. Falou. Tchau, pessoal. Eu deixei ele sentado lá. Oh, não.